Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui vai o Marcos, portanto, libertado. Bom, para o presente, o vídeo resolve a questão do exame nacional de Química, em secundário-geral, desde a segunda classe de 2020. Para si que está pela primeira vez ao canal e para si que está sempre ao canal, não está inscrito e para si que está inscrito, sejam bem-vindos ao canal. Para si que não está inscrito, convido, subscreve-se ao canal e ambos partilhem o link do vídeo, deixem de querer like, se necessariamente, para que o vídeo chegue às semanas, às quais pode-se assistir, por tratar-se de contigo de uma coisa didática e, porque sabemos no período da pandemia, recomendo para si que está vendo um vídeo com que lave as mãos e use a máscara constantemente e tenta seguir outras recomendações de tutela, pois a pandemia que nos assola é transmitida fluentemente sob vias respiratórias e por contacto. Contacto em materiais e ou objetos, incluindo pessoas, segundo dados de desenvolvimento coletados, razões das quais é necessidade constante de lavar as mãos e de uso constante de máscara. Bom, a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita, a caneta e contém o papel com respectiva questão para a resolução. E para si que admiram no que faço e pretendo apoiar-se necessariamente para investimento, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Bom, vamos acessar a sua forma de selecionar a questão para o vídeo. Ajustando a imagem, necessariamente. Bom, decisão final de química. Em cinto secundário geral 2020, décima segunda classe. Necessariamente. Bom, indo para a questão 31. 31, considero o sistema químico. O crômio está em 4+, a crômio 3+, está em 2+. O potencial padrão do crômio 3+, a crômio, é igual a menos 0,74 volts. E do estanho, está em 4+, a estanho 2+, é mais 0,15 volts. Qual é o valor da força eletromotriz desta célula galvânica? Bom, antes de prosseguir, recordar-se que está vendo o vídeo com que se subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive partilhe. E recomendo que eu quero visite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, necessariamente, do processo químico. Tende-se crômio sólido, número de acusação, é que a alimentar é 0. Está em 4+, ambas reacionam e reagem dependendo que formar crômio 3+, e está em 2+, necessariamente. Potenciais, padrão que refere-se à tensão de redução, pois tem-se crômio 3+, a 0, e está em 4+, a 2+, necessariamente. Bom, qual é o valor da força eletromotriz? Estadualmente, a força eletromotriz é a medida da força motriz de uma reação química, necessariamente. Ou, por outra, é a diferença de potencial de elétrons. Elétrons, necessariamente, sendo o cátodo e o ânodo. Ou seja, sem equação de redução e sem equação de oxidação, referente aos potenciais correspondentes. Agora, a célula galvânica é o processo que consiste na transformação de reação química em energia elétrica, necessariamente. A célula galvânica é construída por duas semi-células ou pilhas, necessariamente. A sem equação de redução, que é o polo positivo, que significa cátodo, e a sem equação de oxidação, que é o polo negativo, que significa, inclusive, sem equação de oxidação, ou ânodo, inclusive. Portanto, para que ocorra uma célula galvânica, necessariamente, tem que haver a transferência de eletrões, ganhos ou perda de eletrões, necessariamente. Bom, sentenciando o tempo, indo ao... resolução, resolvendo o problema. Então, crome, solos, estranho, 4 mais, crome, 3 mais, estranho, 2 mais. Tentos potenciais correspondentes, potenciais padrão, crome, necessariamente, 3 mais, 0, então, menos 0,74. Volts. Potencial de redução de estanho, 4 mais, a estanho, 2 mais, mais 0,15 Volts. Ah, mas são potenciais de redução. Potenciais padrão de redução, necessariamente. Bom, de uma linguagem genérica, diz-se que o maior potencial de redução é, necessariamente, o cátodo. Necessariamente, cátodo. Pois possui o maior valor. E, neste caso, tende a ser ânodo menor, tendendo que inverter o processo. Então, polo positivo, necessariamente. Deve ocorrer redução sanitária, ambas são potenciais de redução. Porque a oxidação, na outra, deve-se inverter o processo. Inverte-se só. Crome, tem-se crome, a 0, a crome, 3 mais. O que é? A oxidação, necessariamente. E, significa, é exatamente o mesmo processo. Tendendo que inverter aqui a semi-equação, o potencial, então, encontra-se a semi-equação de oxidação. Deve-se inverter a semi-equação para que seja ânodo, necessariamente. Sem uma equação de oxidação. Bom, então, terei crome, estanho, 4 mais, crome, 3 mais, estanho, 2 mais, necessariamente. Bom, consigo simplificar crome, ou seja, estanho, necessariamente. De 4 mais, a 2 mais, o crome, de crescimento, necessariamente. De nox. Então, logo, sim, a equação de redução. O crome, necessariamente, o crome, por sua vez, de 0, 0, a 2 mais, perdão, a 3 mais. Então, aumento de nox. Aumento de nox, então, semi-equação de oxidação, necessariamente. Semi-equação de oxidação. E, neste caso, ganhando-se o nox, perde-se eletrões para a semi-equação de oxidação. Inclusive, para a semi-equação de redução, ocorre o ganho de eletrões e a perda de nox, necessariamente. E, consequentemente, a gente redutor, no processo em que ocorreu a oxidação, será a espécie que faz com que a outra se reduza, neste caso. E, para o conjugado de redox, que teria agente oxidante. Agente oxidante. O crome da reação, do produto da reação, necessariamente. O crome de 3 mais. E, neste caso, prostanho, semi-equação de agente, ocorreu a redução, então agente oxidante. Que é a espécie que fará com que o crome se oxide, necessariamente, aumentando-se o nox, e perdendo-se o eletrões. E, neste caso, agente redutor, para casos de par conjugado, redox, necessariamente. Então, indo para o balanceamento, é uma informação adicional, tem-se, estenho 4 mais, estenho 2 mais, número de eletrões ganhos, portanto, está-se uma questão de redução, são 2, necessariamente. Então, portanto, tem, tenderei que, a outra espécie, a multiplicar por 2, que é o crome, então, por 2, inclusive. Agora, o estenho tem-se, o, bom, o estenho tem-se 2, como dizia, estenho 2, do 4 a 2, então, 2 eletrões ganhos. Agora, o crome, 0 a 3, perde-se 3 eletrões, então, tenderei que multiplicar, 3, o estenho, e 3, o estenho. E, necessariamente, o número de eletrões ganhos, ou seja, o número de cargas, devem ser iguais para o balanceamento, então, 3 vezes 4, 12, 2 vezes 0, 0, então, 12. O número de cargas por regente, então, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6, então, 12. E, balanceamento, correto, balanceei a equação. Agora, indo para o potencial, como dizia, a força eletromatriz, inclusive, é a diferença entre os potenciais de elétron, nesse caso, a força eletromatriz, o potencial da célula, será igual ao potencial de cátodo, e o potencial de ânodo, necessariamente. O que significa, potencial, maior valor, e menor valor, para potenciais de redução, necessariamente. Então, o que significa, nesse caso, Terei do processo, o potencial da célula, igual ao que é a força eletromatriz, que é a espécie que apresenta a maior redução. Então, nesse caso, terei o estenho, 4 mais, o estenho, 2 mais. E, potencial necessariamente, inclusive, de, que deve ser ânodo, então, tendria a ser, necessariamente, menor valor. Então, crôme, 3 mais, a crôme, elementada. Então, potencial da célula, seria igual a, necessariamente, 0,15, menos, menos, 0,74 volts, a unidade, então, potencial da célula, seria 0,15, menos, menos, mais, então, mais 0,74 volts, igual a, 5 mais 4, 9, 7 mais 1, 8, 0 mais 0, 0, então, 0,89 volts. Então, o potencial da célula, igual a, mais, 0,89 volts, o que significa, que a célula galvânica, a pilha, funcionará a esse valor, a leitura da pilha, da célula galvânica. Bom, isso é alternativo a este problema, a alternativa correta B. Nesse caso, a versão da energia livre-gibs, será menor do que 0, e é espontâneo. O que significa, realmente, de que esta reação funcionará. Consistirá na conversão de regente para o produto, não necessariamente. Bom, a versão da energia livre-gibs, melhor que 0, porque tem-se positivo aqui. Então, a versão da energia livre-gibs, é, os números de eletrônios ganham, os cedidos, os totais, 90, 500 faradais e potencial. Então, neste caso, o potencial é que pode variar. O potencial, neste caso, é maior do que 0, necessariamente. Então, a versão da energia livre-gibs, será menor do que 0, e espontâneo. Que é, neste caso. Necessariamente. Número de eletrônios ganham, os cedidos totais, serão 6. Serão 6. Que é, de 2, 4 para 2, 6, são 2, né? E 3, multiplicando em 3, serão 6. Número de eletrônios ganham, cedidos. Bom, é tudo. Subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like, dúvida.